Olá, jovens! Seja muito bem-vindo para mais um vídeo de Soda Waton Rai Arishize Show, episódio de número 19. Foi um episódio muito interessante, foi um episódio bem simples, foi um episódio bem rápido. Por que eu digo que foi rápido? Porque quando eu cliquei ali, porque eu ouvi a música da Endin, e era uma música diferente, mas era a mesma cantora cantando, eu cliquei pra ver, ué, mas tá em quantos minutos? Já tava, tipo, bem no finalzinho, então foi aquele episódio que você mal percebe, porque você, tipo, fica tão concentrado vendo o que tá acontecendo, que o tempo voa. Então vamos falar logo desse episódio, ele foi, como eu disse, bem simples, não teve muita coisa, assim, séria. Então eu vou falar o que eu achei mais importante, porque você viu o que vai acontecer com o Yuji, o que dá a entender que vai acontecer com ele. Então provavelmente nesse vídeo, vai ter spoilers do Alicization, não vai ser aqueles spoilers grandes, eu não vou dizer, tipo, quais personagens vão morrer, mas eu vou falar, tipo, algumas coisas que podem acontecer daqui pra frente. Eu vou me concentrar no episódio, mas o que eu achar que é necessário falar, eu vou falar. Então já esteja ciente disso. Mas então, compartilha o vídeo, se você gostar, dá like, comenta aí o que você tá achando e o que você espera que aconteça no próximo episódio envolvendo o Yuji ou envolvendo o Arisu e o Kirito ou até a administradora, porque agora ela acordou. Então vamos falar logo desse episódio, Sword Art Online, episódio de número 19. Vamos começar pelo fato da Arisu. Sério, foi muito legal ver que o Kirito contou tudo pra ela, ela entendeu, tipo, a opinião do Kirito, ela viu, digamos, que dá pra acreditar nele, porque o que ele dizia era sério. Então foi legal ver, tipo, ela descobriu no passado dela, as memórias foram seladas por conta da administradora, então isso foi algo legal. E também é mostrado que ela vai ajudar o Kirito, só que com uma condição, que ela possa ver a vila e a irmã mais nova dela, a vila de Kirito e a Serka, porque ela ainda, antes dela ter as memórias dela retornada, ela quer ter a chance de poder ver a irmã dela e com essa versão dela. Porque, como ela falou, é meio que injusto ela permanecer no corpo, tendo pego o corpo da verdadeira Arisu. Então, tipo, é algo meio injusto, mas não é ao mesmo tempo, porque, querendo ou não, dá uma pena, querendo ou não, é uma personagem legal, uma personagem que tem uma personalidade. Então, será mesmo que ela vai ter as memórias de quando ela era pequena, de quando ela vivia em Rurito, já tá aí o questionamento. Ela vai ter mesmo as memórias? Você vai ter que esperar e assistir o Alicization, porque esse spoiler eu só joguei no ar, não tô dizendo o que vai acontecer. Mas eu achei que foi legal ver esse acordo deles, vamos ver se o Kirito vai cumprir a promessa de levar ela lá, mas ela com, tipo, a opinião dela, agora as memórias dela, de Cavaleiro da Integridade, não com as memórias da Arisu. Então, é feito esse acordo, mas com o final de tudo isso, daí, pelo que dá a entender, ela vai permitir que as memórias retornem, só que assim ela desapareceria. Então, vamos ter que aguardar pra ver o que vai ser o desfecho dessa parte da Arisu. Mas, daí, tendo explicado isso, ela quebrou os limites dela, ela se segurando o Kirito, o Kirito apoiou ela, e daí ela, digamos que, conseguiu quebrar o Código de Tabus, a ordem que foi colocada nela, na verdade, não é Código de Tabus, ela quebrou aquela ordem que, tipo, ela não poderia desobedecer. Então, ela, tipo, agora não é só uma Cavaleira da Integridade, ela é a Arisu, não é a Arisu de quando ela vivia, mas também não é uma Cavaleira da Integridade. Ela é a Arisu que quer proteger a humanidade contra o Dark Territory. Então, eu acho que ficou bem legal isso, e agora é esperar, porque o próximo episódio a gente vai ver o que aconteceu com ela, se ela teve o olho mesmo como aconteceu com o do Yuljo, no episódio dos passados lá, quando ele quebrou o limite dele também. Mas, tendo feito essa parte da Arisu, porque daí eles já focaram o episódio no Yuljo, então, essa parte da Arisu, eu acho que eu já falei o que eu queria, só falando uma coisa a mais, que foi sobre o Dark Territory, porque a Arisu perguntou pro Kirito, questionou, você tá acabando com todos os Cavaleiros da Integridade, e assim, como é que a gente vai proteger a humanidade? E o Kirito jogou uma pergunta-resposta, porque foi a resposta dele, só que na forma de pergunta. E você acha que os Cavaleiros da Integridade são o suficiente para derrotar o Império da Dark Territory? Então, tipo, essa dúvida ficou na cabeça dela, porque ela lembrou do que o Berkuri falou, ele já tinha questionado o senador, ele já tava pressionando pra que fale com a administradora, porque só os Cavaleiros da Integridade não eram suficientes. Se o Berkuri, ou melhor dizendo, o Berkuri, que é o capitão, tipo, é o cara mais forte dos Cavaleiros, disse isso, imagine então quando a Arisu ouviu isso do Kirito, então, tipo, ela acabou concordando, porque ela lembrou do que ele havia falado. Então, essa parte ficou bem legal, eu acho que você que viu o episódio pegou de boa, e fica aí o questionamento, como é que eles vão fazer isso? Porque eles teriam que ter pelo menos um ano pra fazer um exército o suficiente e forte pra derrotar o Dark Territory, só que eles não têm um ano o suficiente, é um ano que ia ser muito lento, e o Império poderia atacar a qualquer momento. Então, eles teriam que fazer um plano de defesa. Isso foi o que o Kirito quis mostrar pra eles se protegerem. Então, ficou legal, porque daí o Kirito falou, mas a administradora não vai aceitar isso. Então, o único plano é derrotando ela. Então, tipo, essa parte ficou, eu acho que, bem legal. Eu acho que ficou bem, tipo, explicado. O episódio soube fazer bem as informações disso. Mas, então, foi essa parte do Kirito e da Arisu nesse episódio. Agora, a gente vai falar do Yujiu. Então, chegamos, querendo ou não, acho que na metade final do episódio, onde é focado no Yujiu. Então, foi uma coisa que a administradora soube fazer, porque o Yujiu acordou de um pesadelo. Ele acordou lá já no andar mais alto, que é onde a administradora fica. Ela tava dormindo. Ele, digamos que ele tem, digamos, uma tentação. Ele sucumbe. Tanto que ele vai lembrando, não faça, Yujiu, isso. Cuidado. Tanto que ele ia usar aquela, acho que, eu não sei se é a faca ou a daga que se diz, pra atacar a administradora. Só que daí ele lembrou que não pode. Ele tem que fazer isso na Arisu, porque essa daga foi feita pra atacar nela. E o que acontece é que a administradora acorda. E, tipo, ela acorda e eu já vou ressaltar. Que o waifu. Eu acho que Sword Art Online é difícil, porque tem waifus maravilhosas. Tem a Asuna, que é o waifu suprema, na minha opinião. Mas também tem a Arisu, que pode ser tanto o waifu como a Asuna. Tem os fãs que gostam e consideram a Shina uma waifu. Também tem, não vou falar. Ela também tem potencial pra ser waifu. É uma figura importante. Também tem a administradora. E tem muitas outras personagens que eu nem falei, mas que também tem sua importância e podem ser waifus. Depende daí do gosto de qualquer um. Mas a administradora, tipo, querendo ou não, ela tem aquele ar de vilã. Tipo, muita pessoa que ainda não leu a novel considera ela a vilã principal. Que ela é a culpada de tudo que tá acontecendo. Então ela tem essa figura que, tipo, lembra um pouco até a Steph da Kamegakuu. Eu não sei se você viu esse anime, mas a Steph, tipo, é a melhor. É o waifu daquele anime. Tipo, é bem diferente da administradora. Mas nesse tom meio que de vilã, e o waifu me lembra muito ela. Então é uma personagem bem legal que eu considero até o waifu, a administradora. É aquela personagem que, tipo, quer cumprir tudo que ela deseja, quer atingir todos os seus objetivos, não importa o preço que pague. Então é uma personagem que eu particularmente gosto. Então daí, ela manipulou o Yujiu, tipo, ela conseguiu transformar o Yujiu, querendo ou não, no servo dela. Eu, isso pode ser spoiler, mas eu já vou falar. Ela transformou o Yujiu num cavaleiro da integridade, digamos. Talvez não tenha sido como é no ritual, que é feito com a Ariso, com o Bergkori, mas ela conseguiu, digamos que em modos, manipular um pouco o Yujiu. Porque ela conseguiu fazer com que o Yujiu, digamos que desbloqueasse aquela proteção que ele tem, lá do X-Tankado. Então ela conseguiu manipular, assim, o Yujiu, fazendo com que ele se tornasse um servo dela. E o método que ela fez, tipo, foi genial. Tipo, querendo ou não, foi um método de raiva, mas foi genial. Tipo, ela fez as memórias do Yujiu se tornarem algo meio sofrido. Fez com que todo o amor que ele achava, que as pessoas tinham pra ele, era, tipo, o resto. Então isso gerou com que ninguém amava o Yujiu. Tipo, na manipulação que ela dava a entender. Tipo, Ariso não amava só o Yujiu, amava outros. Tipo, Kirito, a mãe do Yujiu, daí, amava todos. Então, tipo, parecia entender que, na verdade, ninguém amava o Yujiu. Só amavam por resto. Também daí jogou a aprendiz do Yujiu. Então foi todo um jogo de manipulação sobre o que é amor. Então, tipo, ela manipulou muito bem o Yujiu. Isso não dá pra falar. Tipo, ela fez muito bem. Não é à toa que ela é, tipo, a pontífice dali. Então foi incrível. E daí a gente vê ainda o Yujiu tentando lutar contra. Porque daí, digamos que no consciente dele, no subconsciente, ele tem a imagem que ele tinha da Ariso, falando que amor não é algo que se pague, não é uma recompensa. Também teve o Kirito tentando falar com o Yujiu. Também teve daí a Tiese, que é a aprendiz do Yujiu, falando que isso que ele tá vendo não é amor, não é o significado. E a Tiese, tipo, era apaixonada. Ou melhor, é apaixonada pelo Yujiu. Então, tipo, ela tava tentando falar com o Yujiu. Então isso tudo que tava no subconsciente são personagens, são amigos, companheiros importantes pra ele. Tavam tentando acordar ele. Só que o que acontece é que ele não conseguiu. Então, digamos que no momento, pelo que dá a entender, ele teve as memórias seladas e vai se tornar um cavaleiro fiel à Knera. Mas vamos ter que esperar o próximo episódio para ver o que vai acontecer realmente com o Yujiu. Mas, então, eu acho que foi mais isso. Sword Art Online Alicization, o episódio de número 19. Foi um episódio muito rápido. Tipo, ele foi informativo. Ele colocou o que era importante de forma rápida. Então não tem muito o que ficar alongando. Como eu disse, foi um episódio legal. Teve a parte da Ariso. Kirito ajudou ela. Teve essa parte envolvendo o Yujiu e a administradora. Ressalto, pelo amor de Deus, que o Aifo, tipo, a novel, o traço, o desenho da administradora na novel, é belíssimo. Só que eles conseguiram fazer muito bem a adaptação do anime. A administradora, sério, ela ficou muito bonita. E daí, teve essa parte do Yujiu, que é o significado de amor. Porque a administradora tá enganando ele, querendo ou não. Falando que vai conceder todo o amor para ele. Tanto que você viu as cenas que foram. E daí, ela fala, mas antes, ele tem que amar ela primeiro. Então, vamos ver se o Kirito vai se encontrar com o Yujiu e vai conseguir fazer ele acordar. Mas, então, era isso. O episódio 19. Quero saber sua opinião. Diga nos comentários. Compartilhe o vídeo. Dá like. E próximo episódio, o que podemos esperar? Então, o Kirito e Ariso, provavelmente, eles vão chegar lá no andar da Catedral Central. Provavelmente, não tem o que enrolar ali. Então, eles vão ver, provavelmente, o Bericori. Porque eles vão passar pelo andar. Vão ver como é que ele tá. E daí, provavelmente, no final do episódio, eles já encontram o Yujiu. Então, provavelmente, tem o próximo episódio que vai ser mais um clima, mais, digamos, leve. Vai ser um episódio mais leve, com um clima mais sério. Talvez, já no final do episódio 20, a gente já encontre o Kirito vendo o Yujiu transformado. E daí, a gente vê o que acontece. Mas, isso a gente vai ter que esperar. Pode ser que já tenha luta no próximo episódio. Pode ser que não tenha. Mas, vamos esperar. Então, vamos ver a prévia também que tem de Sword Art Online. Quando eles lançarem, daí a gente vê o que vai acontecer. E ver o próximo episódio para realmente ter certeza do que vai acontecer. Mas, como eu disse, já deduzi o que pode ser. Que vai ser Kirito, Ah, isso. Yujiu, Kineara. Então, isso é um pouco sobre o que dá pra pensar. Mas, vamos esperar que provavelmente a gente vê o que acontece nos próximos episódios. Mas, então, muito obrigado se você viu o vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo. Mata, né? E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti